Vamos ser claro. O cara vai, organiza uma série de manifestações, monta uma rede social cheia daqueles minions e tal. Aí pega aqueles caras pseudo-sérios, tipo assim, Caio Coppola. Aí eles têm que falar, porque o establishment, porque as elites políticas... Aí o cara bota o terno, né? Bota o terno, aparece lá e fica lá. Não, porque essa elite política... Aí ele tem que passar pano pra um governo que põe o Roberto Jefferson, Valdemar da Costa Neto, Skaff... Skaff também tá, né? Mas é o Kassab, Silvio Nogueira... Que caralho é esse? A gente hoje vai decifrar aqui no MBL News que a gente não vai ficar só rindo dessa bosta desse governo. Não vai ficar rindo do Bananinha também. Nós vamos falar a real pra vocês por que que eles estão entregando esses cargos pra esses caras. Qual é o plano por trás? Por que que isso tem a ver com a manifestação desses últimos dias? Por que que o Roberto Jefferson tá falando que tem um plano do PT pra derrubar o Bolsonaro? Tudo isso vocês vão sair e vão entender tudo aqui no MBL News, tá? O programa das pessoas que te alertaram que esse governo era uma fraude e que o Bolsonaro sempre foi só um mamador. A gente avisou, tá aqui, o resultado tá aí. Então eu vou começar passando a bola primeiro pra quem encapsulou outro cataguírio. Um cara que convive com todas essas raposas no Congresso, tá? Obviamente que entende o funcionamento, como é que jogam esses partidos. Queria que você explicasse o que que é cada um desses partidos. O que 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 é republicanos? O que que é PL, PP, PSD? Talvez deve ser, eles querem muito amor à pátria. E queria que você destrinchasse isso pra todos nós, pra que o público nosso entendesse. E aí, depois eu vou pedir pro Ravena pra ele, enfim, comentar um pouco sobre fisiologismo no Brasil. Então comece, Kim Kataguirre. Bom, muito bem. A gente tá falando aqui, senhores, de mais de 100 bilhões de reais em poder, em dinheiro, em cargos que estão sendo concedidos pelo governo Bolsonaro. Vocês viram o governo Bolsonaro fazendo um escândalo por causa da aprovação do Plano Mansueto, que vocês sabem que eu votei contra. Porém, o Plano Mansueto é fichinha perto dos 100 bilhões de cargos que Bolsonaro está dando para bandidos, para corruptos do Centrão. E isso eu vejo no grupo de WhatsApp aqui dos deputados negros comemorando que ganhou cargo, oferecendo pra você ir lá inaugurar um busão escolar com ele. e isso aberta a mente às claras. Ninguém se escandaliza com isso. Não tem nenhum... O Eduardo Bolsonaro tá calado sobre isso. Ficam falando do Rodrigo Maia, falando que a gente é vendido pelo Rodrigo Maia. Só que eles se venderam pro Centrão que elegeu o Rodrigo Maia. Eles estão dando cargo pro Centrão que elegeu o Rodrigo Maia. Eles estão dando 100 bilhões de reais pro Centrão que elegeu o Rodrigo Maia. Pra vocês terem uma ideia. O PNDE, que cuida do material escolar do Brasil inteiro. DENIT, que cuida da pavimentação asfáltica do Brasil inteiro. FUNASA, que cuida dos insumos médicos do Brasil inteiro. DENOX, que cuida da distribuição de água das principais regiões do Nordeste. Banco do Nordeste. Um, assim, banco estatal, a gente já sabe muito bem pra que serve no Brasil, né? A gente conhece as vice-presidências da Caixa, etc. No Banco do Nordeste, você leva isso à décima potência. Então, basicamente, o que eles estão fazendo é o deputado do Centrão, ele vai chegar lá, ele vai inaugurar o busão escolar, ele vai inaugurar a escola, ele vai inaugurar o asfalto em que esse busão escolar vai passar em cima, e ele vai inaugurar os equipamentos médicos que vão atender os caras que vão se acidentar nesse asfalto que ele mesmo inaugurou. Então, assim, é basicamente o pacote completo pro Centrão se eleger e se reeleger o resto da vida. Pra quem quer mudar o Congresso Nacional, pra quem quer que o Congresso Nacional apoie fim do fundo partidário, como eu defendo, fim do super salário, como eu defendo, esquece, meu irmão, esse Congresso vai se reeleger com o Centrão poderoso pra próxima legislatura, porque o Bolsonaro tá dando 100 bilhões pra esses caras fazerem campanha. Vocês já acham ruim 2 bilhões de fundo eleitoral, de dinheiro público pra eles fazerem campanha? Eles tão tendo 100 agora. 100 pra eles fazerem o que eles bem entenderem. Então, é esse o governo que vocês tão apoiando e chamando agentes de traidores, chamando agentes de vagabundo, e chamando agentes de surfô na onda Bolsonaro. Meu amigo, Bolsonaro tá surfando na onda do fisiologismo, tá no colo do Centrão, tá dando 100 bilhões, isso não é, não sou eu que tô falando, meu amigo, vai lá ler o Diário Oficial, assinado Jair Messias Bolsonaro, tá lá o Messias, em vez de multiplicar o pão, tá multiplicando o Centrão, tá multiplicando o Pão do Luciano, tá multiplicando o Ministério, tá multiplicando obra, pra Centrão vagabundo ir lá inaugurar. Aí você vai pressionar o cara que se elegeu assim, inaugurando asfalto, dando cesta básica, dando dentadura, dando saco de cimento, ele vai mandar você ir cagar, ele vai mandar você ir pastar, porque ele não se elegeu com voto de opinião, ele tá pouco se lixando pra sua opinião, que é um cara de classe média que tá lá pressionando ele pra rede social. Rede pra esse cara é onde o eleitor dele dorme, ele tá pouco se lixando pra você, e Bolsonaro tá eternizando esses caras no poder e no Congresso Nacional. Vocês estão achando ruim esse Congresso Nacional? Espera depois eles terem esse busco de 100 bilhões de reais que eles não tiveram nem no governo Dilma, nem no governo Temer, se não teve 100 bilhões de reais pro Centrão fazer campanha que o Bolsonaro tá dando. É isso aí. Eu faço minha exposição inicial com essa palavra aqui de indignação pro bando de gado, gado de corrupto, gado de Centrão, gado de Bolsonaro sentado no colinho de Ciro Nogueira e de Valdemar da Costa Neto.